Chegamos com mais um programa Revista Fama na TV, sempre com aquele convidado especial. Hoje estamos onde, gente? Clínica Veterinária São Francisco, com a renomada médica, doutora Cássia de Abreu e equipe que vai aqui hoje nos contar tudo pra nós. Então não saia daí, que está cheio de novidades pra você! Gente, na abertura vocês viram, nós estamos hoje na renomada Clínica Veterinária São Francisco. Aqui tem uma equipe fantástica para melhor atender você, os seus bichos, né gente? Porque nada melhor do que trazer no lugar certo, com a pessoa certa. E ao meu lado está ela, médica veterinária, a doutora Cássia de Abreu. Que delícia estar com você, que sucesso que foi o último programa que nós gravamos com a doutora aqui. Foi uma benção e hoje vai ser melhor, hein? Tudo bem, doutora Cássia? Como vai? Tudo bem, Márcio? Bom dia pra todos, né? Todos que estão nos vendo novamente. Eu espero que a gente possa estar trazendo mais aí algumas informações pra vocês, que são os papais e as mamães dos pets. Ah, mais traz, né gente? É gostoso, né? A gente pergunta, ela responde. Gente, muitos de vocês mandaram umas perguntas lá pra mim e me desculpa, mas no próximo programa que eu vou gravar com a doutora, eu vou trazer as perguntas pra ela. Deixa umas seis perguntas. Pode deixar. Ou ela vai me mandando pra ela, ela me responde e eu jogo nos meus stories, tá bom? Então, doutora Cássia, cheguei na clínica, eu leio isso daqui, né? Esse aparelhinho. O que é? Isso vai perder longo. Fala pra nós. O que é que funciona? Pra que é, doutora? O que é que funciona bem? Fiquei curioso, gente. Bom, então, Márcio, o que a gente tem, assim, trabalhado no atendimento dos cães e dos gatos? A gente tem trabalhado o quê? Bem-estar, né? Assim, menos estresse, né? Isso daí vai nos ajudar na hora que a gente entra no consultório, pra gente fazer o exame clínico, pra poder fazer uma punção, né? Na veia, pra coletar exames. Porque esses animaizinhos, eles chegam aqui na entrada, na recepção, eles chegam tremendo, chegam vocalizando, muitos não querem entrar, porque, às vezes, já passou por alguma experiência traumática, né? De dor, de injeção, de contenção. E aí, o que é que nós aqui da São Francisco, que a gente já tem usado já há alguns anos, e que, às vezes, passa despercebido por muitas pessoas que frequentam aqui, certo? Que é uma tecnologia inovadora, que são o quê? Os ferohormônios. O que é isso daí? São substâncias de prazer, de felicidade, de serenidade, próprio dos animais, certo? Então, aqui, por exemplo, na sala de recepção dos cães, a gente tem, como se fosse mesmo um adaptador, né? Que contém o quê? Contém o hormônio, que é o hormônio... Esse aqui é só para os cães, que é o hormônio da serenidade, que é apaziguador. Então, esses cães já chegam, né? Só eles é que vão perceber. Nada a ver com o que eu falei, viu, gente? Pernilongo, olha, nada a ver, né? Olha que interessante. Então, eles vão perceber, vai chegar aquele bicho bem agitado, tipo as minhas agitadas. Vai ficar calmo, é isso? Ficar calmo, por quê? Porque vai mascarar o odor dos outros cães que passaram aqui, ou que estão impregnados aqui na sala. Porque esse aqui é um difusor, né? E ele consegue impregnar, tá certo? Esse quadrado aqui, né? Esse espaço, tá? E isso nos facilita muito o nosso atendimento. E facilita para o tutor também, que ele não está vendo o animal dele ofegante, fazendo xixi, fazendo cocô, porque tudo isso, gente, é medo, tá? E... Márcio, pergunto para a doutora Cárcia de Abreu, da Clínica Veterinária São Francisco, eu quero ter um em casa, posso? Comi aí, doutora. Pode, pode sim, pode ter em forma de difusor, tá? Tem coleira, no caso dos cães, tá? Tem em forma de coleira, e tem em forma de comprimidos também, quando tem fogos, né? Tá fazendo alguma festa, e aí os cães, os ouvidos dos cães, né? Eles são muito sensíveis. Aí você pode usar o adaptil, né? Em forma de comprimido, em forma de coleira, para evitar atrito entre um cão e outro, que não se dão bem, tá? Gente, vocês viram que interessante isso? Márcio, onde eu encontro? Bem, meu amor, Clínica Veterinária São Francisco. Aqui, ó, as redes sociais, telefone. É só você entrar em contato, que as secretárias, a Adilene, a Roseli, vai dar maior atenção, explicar melhor para vocês também, como que faz, tá bom? Doutora Cárcia, e Gato também pode, né? Ela vai responder para nós, após o comercial. É um comercial, lá cai, já voltamos com ela. Médica Veterinária, doutora Cárcia de Abreu, aqui, da renomada Clínica Veterinária São Francisco, para o programa Revista Fama na TV. Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Gente, foi rápido Vocês viram lá cá e já estamos De volta com ela, médica Veterinária, doutora Cássia De Abreu, aqui da renomada Clínica Veterinária São Francisco, para o programa Revista Fama na TV Doutora, os gatos também Tem esse mesmo procedimento Dos cães Também, fica nervoso também, como é que é Então, os gatos Até muito mais, né, sofrem Muito mais, né, saindo Do domicílio deles Da região de controle Deles, né, para poder Vir até uma clínica E os gatos, eles escutam mais Ah, é, doutora Então, os gatos Os cinco sentidos dos gatos São muito mais Eficazes, muito mais Evoluídos do que O dos cães Então, o que que acontece Aqui no Brasil Chegou primeiro, né Os hormônios Faciais, né Felinos, né Que fica Aqui No bigode É extraído do bigode Do gato Que é extraído da mãe Da tetinha Da mãe Certo? E agora Por último É, já A gente tem esse aqui Que chama o óptimo, né Que é Esse aqui É específico Para quê? Para atrito Atrito Gatos que estão Em casa Tá certo? Que não estão se dando bem Ou você introduziu Um outro gato Um filhotinho Numa casa Onde havia um gato Já há mais tempo Que reinava sozinho Eu mando, né É Eu não aceito Outro aqui, né Para poder dividir Meu espaço Na internação Por exemplo A gente tem um difusor Parecido com esse aqui Por quê? Na internação Às vezes a gente tem lá Três Quatro gatinhos, né Exalando Cada um O seu cheiro Já estão Já estressados Porque estão doentes Estão ansiosos Porque estão Fora de casa Aí a gente Coloca O difusor O óptimo No espaço Da internação No espaço Do consultório Do consultório De atendimento De atendimento Para gatos Justamente Para amenizar Tá certo? Amenizar Aquele medo Que eles chegam Porque o gato Ele chega vocalizando O cachorro não O gato chega vocalizando Com a boca aberta Babando Tá? Então Esses são sinais Característicos De estresse E aqui na São Francisco A gente faz uso Desses ferohormônios Em todos os ambientes Tanto para canino Quanto para felino Para quê? Para os tutores Ficarem mais seguros Mais tranquilos Os animaizinhos também E também os veterinários Que estão atendendo Pode ser utilizado em casa Também Em forma de difusor Para quem tem mais de um gato Então fica aí A dica aí Para vocês Gente Mas que dica boa Eu tenho certeza Que você que está nos assistindo Amou Quer dizer Às vezes você escuta Se eu não posso Ter em casa Ou tenho em casa Dois animais Dois gatos Dois cachorros O vice-versa Ah Isso eu tenho em casa O gato E o cachorro Eles estão brigando Funciona também? Funciona Funciona também Aí O ideal Seria você Usar Ambos Usar ambos Tá? Em espaços diferentes Em espaços diferentes Ah Que bacana E no No começo Da 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 Entrevista aqui A doutora falou É só na São Francisco Que encontra? Olha Nós somos assim Nós somos os pioneiros Aqui Com o ferormônio Felino Porque nós somos Especializados Temos Temos o atendimento Separado Para gatos E para cães Não tem outra clínica Que tenha o Adaptil Por que? Porque como nós Trabalhamos com gatos E a gente tem um certificado Internacional De atendimento Cat-friendly Então A gente precisa Do Adaptil Para quê? Para apaziguar os cães Para não estressar os gatos Então A nossa clínica Ela é pioneira Na utilização Desses dois Ferormônios Em Franca Aliás Gente Clínica São Francisco É pioneira em tantas coisas Começando Do bom Atendimento O respeito Que essa clínica Tem Com os donos Dos bichos Com os bichos Isso é aplausos Aplausos E mais aplausos Para a doutora Doutora Cássia Muito rápido Nosso tempo Com a doutora Ela está com uma agenda Imensa Esperando ela Mas como que eu faço Márcio Então Aqui tem uma equipe Gente Tem uma equipe Imensa Grande aqui Para melhor atender Quer a doutora Cássia? Telefona aqui Fala com as meninas Ela vai arrumar O melhor horário Para vocês Ó E não saia daí Porque em seguida Nós temos As doutoras Camilas Que vão dar uma palavrinha Para nós aqui também Aqui da clínica veterinária São Francisco Doutora Cássia Obrigado 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 Breve Breve Quero de volta Com a gente Aqui no programa Revista Fama na TV Você sabe Que você é especial Muito obrigada Márcio Espero poder Vê-los E falar E falar mais Algumas coisinhas Para vocês Tá Dos nossos miaus Dos nossos au-aus É isso aí Doutora Obrigada Obrigada Querida Obrigada Obrigada Tenham um ótimo dia Obrigada 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 Obrigado Obrigada Obrigada Tchau, tchau. 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 Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Doutora, fala um pouquinho para nós. Qual é a sua área responsável aqui na clínica? Porque eu sei, para a empresa ser organizada, tem que ter vários profissionais que estão com a sua área, né? E qual é a sua área, doutora? Eu estou atendendo atualmente clínica médica aqui na clínica e também a parte de gastroenterologia, que é uma parte que a gente cada dia vê que está em crescimento, porque os bichinhos comem de tudo, a gente sabe. Tanto o gato quanto o cãozinho, eles comem plantas, às vezes alguma coisa que não pode, uma justinha de cabelo, um brinquedinho. E também vários episódios de diarreia, problema no pâncreas, pancreatite, problema de fígado. A gente vê que essa área está crescendo bastante e eu estou fazendo pós-graduação nessa área também. Olha, doutora, me fala uma coisa. Por que quando o bicho come alguma coisa, como você acabou de falar aqui agora, é uma planta, um pedaço de papel, qualquer coisa que eles acham, eles mandam mesmo, né? Aí começa aquela vômito, diarreia, fica triste. Por quê? Às vezes, muitas das vezes, fica parado, ou no estômago, ou no intestino, causando obstrução. E aí, às vezes, o bichinho não manifesta sintoma nenhum. A gente vê casos que a gente vê num achado, num exame, por exemplo, um raio-x, ou uma ultrassom. Material que estava parado ali muito tempo, que não fazia mal para o bichinho até então. Aí depois ele começa a apresentar vômito, diarreia, por conta que começa a corroer ali, ou o próprio organismo reage, tentando expulsar aquele organismo estranho que está ali. Isso aí, doutora, cabe a cirurgia? Como é que faz? Dependendo do caso, sim, a gente tem que fazer a cirurgia para remover o corpo estranho, às vezes tirar uma parte do intestino, mas a gente consegue também tirar para endoscopia. Aqui na clínica, a gente tem um aparelho, a gente já fez várias retiradas de corpo estranho, bola de pelo, borracha de escola, chuchinha de cabelo, meia, já tiramos de paciente 10, 12 meias, tudo por endoscopia. Menina, sério? Sim, os bichinhos comem mesmo. Gente, foi tão rápido com ela também, com a doutora, porque nós temos mais profissionais, que vai dar uma palavrinha aqui para nós. Doutora Camila, como que o pessoal que está nos assistindo te encontra nas redes sociais? Como Camila Carleto mesmo, meu nome tanto no Facebook quanto no Instagram, Camila com C, Carleto. Vocês viram? Está fácil, segue lá. Gente, como eu havia dito para vocês, as Camilas, agora ao meu lado está ela, médica veterinária, doutora Camila Ferracini, aqui direto da clínica veterinária São Francisco, para o programa Revista Fama na TV. Doutora Camila, que prazer ter você aqui. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Márcio. Um prazer também falar com você, pessoal da TV Fama. E a nossa amizade de tantos anos. Graças a Deus, doutora. A área da doutora aqui é ultrassom, é isso? Exatamente. Fala um pouquinho pra nós. Eu fiz por alguns anos a parte aqui da São Francisco, fazendo atendimentos clínicos, da parte cirúrgica. E hoje focando especificamente na parte de ultrassom, que é a área que eu sempre gostei mais de imagem. Então eu faço os atendimentos volante e de forma específica aqui na clínica nessa área. Você está sempre aqui na clínica veterinária São Francisco, né? Sempre. Eu falo que aqui eu sinto que é a minha casa, né? Eu também. Foram oito anos fazendo parte da equipe, assim, todos os dias, né? Agora de forma um pouco mais aberta, né? Que eu faço alguns outros atendimentos, mas sempre aqui na clínica. E, né, volto a dizer que aqui é meu lugar, é minha casa, é o lugar que eu me sinto bem. E realmente é uma clínica que eu indico, né? E encaminho os pacientes todos pra cá. Ô, doutora, quando eu chamo a doutora pra fazer um ultrassom, o que mais, assim, bicho preenha? O que é que é? Quer dizer, hoje eu preciso fazer um ultrassom. O que mais, Sarah, é mais procurada? Fala pra nós. O ultrassom, a gente fala que ele é um exame, ele auxilia muito, né? Na rotina clínica e cirúrgica. Que ele traz diagnósticos, assim, inúmeros diagnósticos, na verdade, né? Desde, por exemplo, doença renal, cálculos, doenças hepáticas, os tumores, né? Que realmente estão muito presentes aí na vida dos cães e gatos também. É uma coisa que tem acontecido cada vez mais, né? E também pra diagnósticos de gestação, né? Então, é uma ampla área que a gente consegue auxiliar nesse diagnóstico. Vocês viram, gente? Doutora Camila Ferracini, aqui da Clínica Veterinária São Francisco. Breve, 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 a gente quer de volta com a gente aqui. Com certeza. Um prazer, como sempre. Obrigado, doutora. Gente, foi rápido vocês viram hoje. Falamos com três nomes fortes aqui da clínica. Doutora Cássia, doutora Camila e doutora Camila. Foi muito bom, não foi? Ó, espero que vocês gostem do programa de hoje. Qualquer dúvida da clínica, entre em contato. Qualquer coisa, me chama nas redes sociais, tá bom? Uma semana abençoada com saúde, porque o resto, corremos atrás. Qualquer dúvida do seu bichinho, aqui, ó. Clínica Veterinária São Francisco. Fiquem com Deus. Semana abençoada. Gratidão. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri